Dublagem Cortes Mas enfim, nosso tempo acabou Como é que você quer finalizar? Uma pausa esquisita? Uma meditação? Talvez jogar frisbee pro meu cavalo Isso não é legal Tá bom Calma lá Eu achei que era Não é um momento? Não, eu disse que é uma pausa esquisita Não uma pausa esquisita São coisas bem diferentes Eu achei que era aquele tipo de momento Na verdade, não é nada esquisito isso Agora tá ficando um pouco estranho Maravilhoso Você não duraria um segundo na Universidade Cristã do Texas Minha mãe me criou bem Ah, não é brincadeira Deixa Maravilhoso Ok Chantel Van Santen, pessoal E aí galera Gostaram desse vídeo? Então se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Pro YouTube entender Que você realmente quer receber nossos conteúdos Clique no gostei E assim você ajuda muito Nosso canal a crescer E é claro Comente o que você achou do nosso vídeo Deixe suas opiniões E sugestões pra gente Valeu Dublagem Cortes E aí E aí E aí E aí E aí E aí